Vamos lá para cinco terríveis erros muito populares, muito comuns por aí, que as pessoas cometem para perder peso nas suas tentativas de emagrecimento. Eu sugiro que você evite-os o máximo possível e faça diferente como eu vou falar para vocês aqui hoje. Porque ao evitar esses cinco erros tão comuns que estão levando cada vez mais gente a falhar e a se frustrar à toa, você talvez possa finalmente abrir a porta de uma queima natural e sustentável de gordura aí. Eu quero começar já com o primeiro erro terrível para você ficar esperto aqui e já aviso também que talvez o quinto erro seja de todos o mais absurdo. Então fique de olhos grudados aqui. O primeiro terrível erro basicamente que eu vejo toda vez acontecer é fazer exercícios demais. Fazer exercícios demais para emagrecer. Como assim, Rodrigo? Estava falando com um amigo meu outro dia, essa semana aqui em Portugal, ele estava fazendo esporte e ele veio para mim falar que ele pedia dica de emagrecimento. Sei o que, Rodrigo, eu quero emagrecer e eu já vou entrar na academia, eu quero começar a fazer mais corrida, fazer mais trilha, eu quero começar a fazer mais esporte. Com a cabeça toda dele alinhada nessa questão de começar a fazer mais exercícios. E este, no caso do emagrecimento, isso pode ser um enorme erro e a maioria das pessoas não entende isso. A indústria toda da fitness, do exercício, é gigantesca. Ela vai estar sempre pronta para te receber com seus calçados de esporte, roupa de esporte, suplementos de esporte, em todos os apetrechos de esporte que seja possível. Inclusive com informação dizendo que é atividade física que é o segredo para tudo isso. Mas tem uma coisa que eles não te contam, que é justamente qual é o impacto metabólico no seu corpo de fato de você focar nessa estratégia de exercício como esperança de emagrecimento e se isso de fato funciona ou não. Então segura lá. Se você cometer esse erro de basicamente ter o seu foco primário na questão de exercícios físicos para emagrecimento, você vai acabar aumentando drasticamente a demanda energética no seu corpo e um corpo que já está com problema em processar, com problema em processar de forma eficiente, produzir de forma eficiente energia, ok? Esse é o ponto. Se você está acima do peso, com excesso de peso, está ganhando peso, sem dificuldade em perder peso, esse é um problema que é metabólico ali em termos de produção ineficiente de energia. É uma coisa que eu venho batendo muita tecla aqui. Ou seja, você não tem energia automaticamente, motivação, disposição para exercitar. Você já está nessa situação e você vem e foca em exercício, então você aumenta essa demanda energética de um corpo que está tendo dificuldade de suprir isso aí já. Então isso vai aumentar bastante o estresse fisiológico no seu corpo, que por si só é um grande promotor de ganho de peso. Não é uma coisa que vai te ajudar a perder peso, vai te ajudar a ganhar peso, como a gente sabe. Isso inclusive vai servir como sinal para o seu corpo a incentivar um retardamento dos seus processos metabólicos. Por exemplo, através de uma diminuição da conversão dos hormônios da tireoide, convertendo menos o T4, que é inativo, em T3, que é o ativo. Ou seja, reduzindo a sua taxa metabólica basal, reduzindo os seus processos metabólicos. O que isso vai acontecer? Vai favorecer o que? O ganho de peso depois e não a perda de peso, certo? Quando você reduz a sua taxa metabólica. Agora, enquanto focar que nenhum maluco em exercício no começo pode ajudar algumas pessoas a perder alguns quilinhos, talvez no curto prazo, por causa dessas adaptações metabólicas todas que eu estou falando, esses efeitos fisiológicos e metabólicos, no médio e no longo prazo, você vai acabar deixando o seu corpo no estado mais favorável ao ganho de peso ao invés, infelizmente. E isso ninguém te conta. Então, tendo em si mente, o que você pode fazer ao invés? Lembre-se do seguinte, 90% dos resultados de emagrecimento vem da sua alimentação, de ajustes corretos na sua alimentação e somente 10% no máximo de exercícios. E isso está muito bem documentado na literatura científica, eu já passei pra vocês aqui antes e repito. Agora, óbvio, o estilo de vida ativo com exercícios corretos e tudo mais é ótimo pra nossa saúde, é ótimo pra nossa vitalidade. Eu tenho tudo a favor disso. Mas aqui eu estou te falando da grande armadilha de focar exercícios na esperança de favorecer mais o emagrecimento, ok? Aliás, os exercícios que seriam os mais indicados para emagrecimento, se esse for o teu objetivo, seriam coisas que começam desde uma caminhada relaxante, como eu falo, que é um exercício que vai te ajudar muito metabolicamente, não pelas calorias que gasta, joga fora essa conversa de calorias, pelo impacto auxílio metabólico que a caminhada te dá durante o processo de emagrecimento e também exercícios de resistência que desafiam os seus músculos de forma natural, sem virar marombeiro, tá? Que estimule seus músculos com resistência e isso pode ajudar bastante durante o emagrecimento também se você quer melhorar o que já está bom, o que já está caminhando. Mas lembre-se, 90% do resultado aqui vai vir de ajustes corretos na sua alimentação. Vamos agora para o segundo terrível erro que você vai evitar e isso vai te ajudar. Mas antes, se você pulou de paraquedas é novo aqui, meu nome é Rodrigo Polesso, pesquisador independente de ciência da nutrição e também autor best-seller e criador do único método metabólico de emagrecimento, o acelerador emagrecer de vez. Eu estou aqui semanalmente ajudando você a chegar na sua melhor forma e se manter lá recuperando as redes da sua saúde, sempre baseada na melhor ciência que eu tenho acesso e sem balelas. O segundo terrível erro aqui é você fazer uma dieta que te deixa vazio por dentro e que também não te dá prazer nenhum. Então falando da alimentação, é aqui que começa o segundo erro. Quando as pessoas entendem que não está no exercício, a solução está na dieta e elas começam a cometer erros na dieta. Bom, as duas piores coisas que você pode fazer, dois maiores erros que você pode cometer aqui em se tratando de uma dieta para emagrecimento são o seguinte. Primeiro, é comer pouco e aprender a lidar com a sua fome, a enganar a sua fome. Esse é um grande erro, ok? O segundo grande erro aqui é comer de coisas que simplesmente não te apetecem e também drenar a sua força de vontade tentando resistir aquelas coisas que você gosta de comer. Essas duas coisas vão te levar ladeira abaixo e você sabe que é só questão de tempo até você desistir de um processo desse. E infelizmente isso é o que basicamente 90% das pessoas fazem aí em relação a dietas para emagrecimento e não é por nada que as pessoas estão falhando. Aliás, comer menos, controlar essas coisas, comer coisas que não te apetecem, tentar resistir à vontade de comer coisas que você gosta é basicamente o que todo mundo faz por aí para emagrecimento, não é verdade? E, ironicamente, este método é aquele que é o mais testado da história da nutrição e o que mais consistentemente falha e as pessoas continuam fazendo. E por que falha, Rodrigo? Bom, é porque por aquilo que eu sempre repito para vocês aqui, que basicamente o sobrepeso ele não é um problema calórico. O sobrepeso é essencialmente um problema metabólico, ou seja, a solução para o emagrecimento não está em torno das calorias, não tem a ver com quantas calorias você come, como todo mundo diz por aí, mas basicamente tem a ver com o que o seu corpo faz com as calorias que você come, com como as calorias que você come impactam metabolicamente o seu corpo. Se o que você come está sinalizando para o corpo armazenamento de gordura, ou está sinalizando para o seu corpo produção de energia e esvaziamento de gordura. Então é a qualidade das calorias que você ingere e não a quantidade delas que mais irá definir o seu sucesso ou seu fracasso no emagrecimento. O emagrecimento não é uma pura conta calórica como todo mundo promove por aí, inclusive nutricionistas, nutrólogos, médicos, influenciadores de todos os tipos, que é uma mera questão de calorias, quanto você come, quanto você gasta, fecha a conta, acabou. Todo mundo sabe disso, 95% das pessoas ainda não conseguem emagrecer, tem mais minhoca nesse buraco. E digo mais, emagrecimento jamais deve ser forçado no corpo, mas sim apenas permitido. Comer menos, se forçar, comer essas coisas, isso é forçar o emagrecimento, isso não dá certo no longo prazo, nunca dá certo no longo prazo e ninguém aguenta ver uma vida de sofrimento. Agora, quando você come para liberar as travas metabólicas que ainda previnem a queima de gordura no corpo, aí sim o corpo faz questão de dar vazão natural a esse excesso de gordura estocada sem que você tenha que sofrer no processo. E uma coisa que as pessoas não entendem, tem dificuldade em entender, é que o corpo não quer, o seu corpo não quer que você seja gordo ou gorda. Essa não é a intenção do seu corpo, ele está sendo forçado a ficar nessa condição. Então não adianta forçar ele a sair dessa condição, você tem que permitir que o seu corpo saia dessa condição. Como é que você faz isso? Regularizando essa questão metabólica através de uma alimentação correta, não é verdade? Então é justamente isso que deve ser feito, não focar em quanto você come, em comer coisas que você não gosta, mas basicamente focar mais no que você come do que no quanto você come, substituindo a maior quantidade possível de alimentos fracos da sua dieta por alimentos fortes. Alimentos fracos, tira eles, são alimentos antimetabólicos que atrapalham o sistema de produção de energia no corpo e favorecem o armazenamento de gordura e substitua por alimentos fortes, prometabólicos, que favorecem a produção eficiente de energia no corpo, não precisando armazenar nada disso como gordura. Inclusive, para mais detalhes sobre isso, você pode ver depois aqui o meu vídeo, Como Perder Barriga em Questão de 7 Dias, a forma mais fácil para você entender como começar esse processo de forma muito fácil. Vou deixar o link na descrição para você ver depois e se interar um pouco mais da alimentação forte e dessa metodologia que eu estou falando para você. Vamos para o terceiro terrível erro aqui, vamos lá. É você dar um tapa no botão de gostei deste vídeo, desse tipo de informação te ajuda se você curte isso e se você não segue o canal, essa é uma vantagem competitiva que você agora tem e o que eu falo aqui você não vê em outro lugar. Então siga o canal também e vamos em frente junto, né? Bom, o terceiro grande erro aqui, terrível erro muito popular, é que eu chamo da mentalidade 100% e esse pega muita gente. Essa semana, inclusive, eu estava falando com uma pessoa que é membro do meu programa de emagrecimento, o acelerador de emagrecer de vez e a pessoa estava frustrada pedindo ajuda para mim se ela precisava, talvez, de consultar um psicólogo ou um psiquiatra, porque ela basicamente começava o processo por dois dias e desistia no terceiro. Começava e seguia por dois dias e desistia no terceiro. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo? Aí eu contei para ela essa questão da mentalidade, essa armadilha da mentalidade do 100%. Ou seja, o que significa isso? Basicamente, é aquele famoso, eu vou começar a fazer tudo certinho a partir de amanhã ou a partir de segunda-feira. Você quer fazer tudo 100% na linha, certinha, dieta, porque dessa vez eu vou fazer e vai dar certo. Daí o que acontece? No primeiro deslize que você tem, na primeira pisada fora da linha, você se frustra, você desiste, você sai do 100% imediatamente para o 0% e pensa, não é para mim mesmo, eu realmente não consigo fazer as coisas certas, não sei o que acontece comigo, eu simplesmente não consigo. De novo, eu falhei. Você não falhou. Você falhou em tentar fazer 100%, mas aí está a armadilha. Então você vai de 100% para 0%. E aqui tem uma novidade para você. Ser humano, nós todos, seres humanos, nós não conseguimos fazer absolutamente nada 100% nessa vida. Nada. Então o que fazer ao invés para não cair nesse pepino aí, né? A mentalidade certa aqui é o seguinte, ao invés de você pensar em querer fazer a dieta perfeita, querer fazer perfeito, a mentalidade certa é de você ter em mente o querer, né? Eu quero fazer melhor. Em vez de fazer, em vez de pensar, quero fazer perfeito, você pensa, eu quero fazer melhor. E esse é o segredo, ok? Eu costumo dizer que a consistência de intenção é muito mais importante do que o perfeccionismo da ação. Ou seja, é muito mais importante do que você ter, colocar as coisas em prática, em ação, 100% de forma perfeita, é você simplesmente ter a consistência de intenção de fazer melhor. De ter a intenção realmente, todo o tempo, de fazer o melhor que você pode naquela situação. Então você pode, ao invés de você se comprometer e fazer 100%, você se compromete a fazer melhor hoje do que você fez ontem, melhor amanhã do que você fez hoje. Isso pode ser que alguns dias você consiga seguir 100%, mas outros dias sejam 90%, 80%, 50%, vai? Ou até mesmo 30%, se você conseguir fazer, do ideal, é muito melhor do que 0%, ok? E lembre-se de uma coisa, você absolutamente não precisa fazer nada 100%, um processo de emagrecimento 100% na linha para obter resultado, de forma alguma. Você só precisa seguir em frente, fazendo o melhor que você pode, sempre tentando melhorar, fazer o melhor que você pode dentro da sua condição atual. Então toda vez que você pisa fora da linha, se perdoe e volte para a linha imediatamente. Busque aqueles 90%, seja 80% no dia, se for um dia ruim, 50%, não tem problema, volte à linha. Qualquer porcentagem aqui é melhor do que 0%. Terrível erro número 4 é você se distrair com falsas promessas, e delas estão cheias aqui, tá? Quando você decide fazer algo, é muito importante que você faça este algo por um tempo mínimo para você poder tirar alguma conclusão do processo. Lembre-se que barata tonta nunca emagrece, ok? Nunca emagrece. Escolha uma direção que faz sentido para você e siga nela por um tempo mínimo até você poder tirar conclusões, antes de você se enterter, se enamorar por outras promessas por aí. Por exemplo, se você decide cortar da sua dieta alimentar as gorduras vegetais industriais, as gorduras fracas que eu falo para vocês sempre, que são os óleos de soja, milho, girassol, canola e absolutamente todas as margarinas, isso com certeza vai ajudar muito você emagrecer. Eu falo isso bastante para vocês aqui, ok? Então, se você decide fazer isso, eu sugiro que você faça isso pelo menos por um mês para você tentar tirar uma conclusão de como você se sente, os resultados que você obtém com esse tipo de coisa. E isso vai te ajudar a evitar tomar más decisões, concluir coisas erradas ou cair na ladainha de influenciadores e outras opiniões muito convincentes por aí de pessoas que defendem essas toxinas industriais, por exemplo, certo? Que falam mal das gorduras fortes, ancestrais e originais do mundo e agora promovem essas gorduras industriais, que é um absurdo. Eu tenho outros vídeos sobre isso se você quer se aprofundar, mas essa é uma coisa que você pode fazer por você que pode ser de muito benefício. Porque nutrição realmente hoje em dia virou uma grande torre de babel, onde tudo se fala e nada mais se entende, não é verdade? Então, boa, esse foi o quarto erro, ok? Vamos para o 5, o erro número 5, terrível erro número 5 aqui, esse é fogo, né? É você cair na ladainha de achar que alimentos antigos são causa de doenças modernas. Nós ficamos malucos a ponto de começar a pensar nisso. E esse tipo de crença vem das pessoas que nós menos deveríamos acreditar que elas poderiam pensar assim. Que são pessoas que saem da faculdade, nutricionistas, nutrólogos, médicos, etc. Pessoas muito bem educadas, que hoje em dia acreditam que esses alimentos originais e ancestrais são causas das doenças que só existem agora no tempo moderno. As diretrizes alimentares, as recomendações tradicionais que a gente tem de saúde, que a gente escuta dos governos, revistas e tudo mais, não só no Brasil, mas em outros países também, na minha opinião elas estão tão erradas, mas tão erradas, que as pessoas se dariam muito, mas muito melhor fazendo exatamente o oposto do que elas sugerem, do que simplesmente seguir o que é dito. Basta a gente olhar o estado atual de absoluta calamidade da saúde pública. No Brasil, mais de 60% da população está acima do peso, com excesso de peso. Um terço dos adolescentes estão com excesso de peso. E até 15% das crianças de 0 a 5 anos de idade estão com excesso de peso. A população vem sendo instruída há várias décadas a limitar, a limitar os alimentos ancestrais e naturais que sempre foram consumidos por aí, por gerações e gerações que eram muito mais saudáveis do que a nossa geração atual. Alimentos como a carne vermelha, como laticínios de qualidade, como manteiga, ovos, mel, frutas doces e até o sal. E eles nos dizem, ao invés, para priorizar o consumo de coisas como pastagem, basicamente. Que são folhas, talos, legumes, sementes, proteína vegetal, leites vegetais, óleos industriais de cozinha e margarinas, grãos integrais, difícil digestão, gororobas veganas e um monte de outras coisas que nunca foram largamente consumidas por população nenhuma no mundo. E se você tenta seguir essas diretrizes todas aí e você se dá mal, a culpa ainda assim é colocada nas suas costas porque você que não seguiu tudo direitinho, não é verdade? Pessoal, quando o remédio não funciona, você não culpa o paciente, certo? Você tem que culpar o remédio. Então, o que fazer ao invés? Bom, muito fácil, é você fortalecer a alimentação. Nós precisamos fortalecer a nossa alimentação, ou seja, voltarmos a nos realinhar com alimentos que são facilmente assimilados pelo nosso corpo, que são naturais, são ancestrais, são nutritivos e biodisponíveis. E eu estou falando aqui de proteínas, de carboidratos e de gorduras também. Se você quer exemplo de alimentos fracos, alimentos fortes, que eu tanto falo aqui para você, você pode ver o vídeo que eu vou deixar na descrição para você sobre a alimentação forte, que dá vários exemplos sobre isso. Mas basicamente, nós precisamos nos realinhar a uma alimentação natural e ancestral correta, forte e nos desalinhar dessa alimentação industrial que estão promovendo para nós hoje em dia. E lembrando que não é porque um alimento é natural que ele é bem-vindo, vai te ajudar a tua saúde, ok? Tem essa questão também, tem vários alimentos naturais que não nos ajudam metabolicamente. Então, não é simplesmente comer comida de verdade, tem que saber o impacto metabólico dos alimentos. E isso eu falo também bastante para vocês aqui. Bom, eu estou muito curioso, na verdade, para saber aqui o que você pensa desses cinco erros gerais aqui que eu mencionei para você, muito populares e terríveis, na minha opinião, que estão freando o processo de muita gente por aí. Porque eu sei que são coisas diferentes do que são ditas por aí também. E eu não sei qual dos erros que você comete você mesmo. Então, me conta aqui nos comentários, ok? Agora, é importante, se isso tudo faz algum sentido para você, esse tipo de coisa, essa visão, essa inversão de paradigma em termos de emagrecimento faz sentido para você, eu sugiro que você dê uma olhadinha no meu programa de emagrecimento, o Acelerador Emagrecer de Vez, porque ele também é completamente diferente do que você conhece e é por isso que ele gera resultados também completamente diferentes do que você está acostumado. Esse é o programa passo a passo que te ajuda um passinho de cada vez, tudo mastigadinho, com listas completas de alimentos, cardápios e exemplos para você, receitas práticas e fáceis para você seguir, fotos das minhas próprias refeições e absolutamente tudo o que você precisa para conquistar, uma vez por todas, o emagrecimento resolvendo a raiz do problema. E os resultados, como por exemplo, eu recebi aqui da nossa amiga Andriele Lerman, ela perdeu 20 quilos, ela falou, estou amando esse novo estilo de vida, eu já eliminei 20 quilos, eu sou outra pessoa, recuperei minha autoestima, sou uma pessoa feliz. Obrigado, Rodrigo, você é mil, obrigado você demais pelo seu testemunho. Então, pessoal, se isso faz sentido para você, a sua prioridade é emagrecimento, então dê uma olhadinha em aceleradoremagrecer.com.br e eu vou deixar o link também aqui na descrição para você dar uma olhadinha junto com os links que eu mencionei dos outros vídeos para você assistir agora em seguida, ok? Então dá uma olhadinha lá, aceleradoremagrecer.com.br seu objetivo é emagrecimento focando nas coisas certas e sem sofrimento, ok? Então me conta aqui o que você achou desses erros, a gente se fala no próximo vídeo, na próxima. Um grande abraço, até mais. Um grande abraço, até mais.